Uma doença silenciosa, assintomática e muito, muito perigosa. Especialistas dizem que o glaucoma é hoje uma das principais causas de cegueira aqui no país. E esses mesmos especialistas fazem um alerta para que as pessoas nunca deixem de lado as consultas preventivas com o oftalmologista. Dona Maria sofreu por dois anos com uma forte dor do lado esquerdo da cabeça. Ela tomava medicamentos pesados para enxaqueca e nada de melhorar. Eu não tive vontade nem de andar, eu queria só saber de deitar, de dormir, que eu andava dopada, né? Foi quando a aposentada procurou um profissional especializado que ela descobriu a causa de tantas dores. Ela tem glaucoma em estágio bastante avançado e conta que passou por uma cirurgia e hoje faz tratamento e acompanhamento adequados para a doença. Especialistas acreditam que pelo menos 5% da população brasileira tenha o glaucoma e não saiba. Isso porque, diferente do que aconteceu com a personagem mostrada na reportagem, esta é uma doença silenciosa que não apresenta qualquer sintoma antes que a visão já esteja bastante afetada. O oftalmologista explica que o nervo óptico pode ser comparado a um cabo de fio de energia. Por conta da pressão do olho e também de problemas hereditários, os fios vão se rompendo. Sem o diagnóstico correto, a doença evolui até chegar à cegueira completa. O glaucoma provoca danos irreversíveis. Por isso, quanto antes diagnosticado, melhor. Hoje, um paciente com diagnóstico precoce, o tratamento adequado, o controle da doença, não vai ter limitações. Ele vai ter uma vida normal. A prevenção só é feita a partir de visitas frequentes ao médico especialista. O glaucoma não tem cura e os danos causados são irreversíveis. Mas a doença pode ser controlada a partir do momento em que é descoberta. A prevenção é o diagnóstico precoce para iniciar o tratamento e aquele paciente não apresentar um dano por um glaucoma descontrolado. Para a dona Maria, daqui para frente é vida nova, com disposição renovada. Ai, é uma alívio. É uma benção. Vida nova. Vida nova.